Ainda há fatos que ficaram mal explicados com o final da Segunda Guerra Mundial. Diversos historiadores tentaram desvendar os mistérios que, aparentemente, não apresentam uma solução, principalmente quando se trata da cadeia de fugas muito bem tramadas que ocorreram com a queda do Império Nazista de Hitler. Qual o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Teria sido um mero ajudante dos aliados ou uma rota de fuga para nazistas? O que fazia o Dr. Mengel no Brasil quando foi encontrado morto em 1980? Qual era o objetivo do agente Erich Erdstein ao caçar nazistas no sul do Brasil? E quem eram as condensas que levantavam suspeitas desde a década de 70 de serem Eva Braun e sua filha com Hitler? A organização de antigos membros da SS, Odessa, teve sua atividade relatada em livros e filmes desde o final da guerra e reuniu nazistas famosos como Adolf Eichmann, tenente-coronel da SS, foi responsável pela logística e extermínio de milhões de pessoas durante o Holocausto. Escapou para a Argentina. Calverne, médico SS, fazia pesquisas hormonais com homens e dizia ter encontrado a cura da homossexualidade. Fugiu para a Argentina e morreu em liberdade. Martin Bormann, foi secretário pessoal de Hitler e chefe da chancelaria. Muito embora alguns afirmam ter sido morto em Berlim, foi visto na América do Sul, em diversas outras localidades como Paraguai e Argentina. Outros nazistas importantes dados como mortos também foram encontrados, desta vez, no Brasil, brigando contra o tempo e contra suas próprias identidades. Desconfiado de que estariam em Marichal Cândido Rondon, uma pequena cidade paranaense, o agente especial austríaco Erich Erdstein iniciou uma investigação apresentando um extenso relatório ao diretor da Polícia Civil do Paraná, Walfrido Piloto, e ao governador Paulo Pimentel. Seus ocupantes, colonos e comerciantes mostraram-se revoltados com a existência de certos grupos de alemães, como eles que proíbem seus filhos de aprender e falar o idioma português, de assimilar nossa cultura, de aprender nosso hino nacional, enfim. Exigem uma segregação severa, esforçando-se por manter intactas as tradições, filosofia e cultura da terra de origem. Mantém correspondência com revistas e entidades culturais e assistenciais alemãs, reivindicando o auxílio financeiro para a continuidade da cultura germânica. Na sequência de matérias sobre o nazismo, datadas de 1991, a revista Oeste apresenta duas mulheres, mãe e filha, de origem germânica, intituladas Condessas, com o passado ligado à Segunda Guerra Mundial. Elas teriam surgido na cidade de Foz do Iguaçu e fixado ali residência em 1972, personagens que despertaram a atenção da comunidade e da mídia, ganhando espaço, inclusive, em um programa de Sílvio Santos. Muitos pensaram que as mulheres seriam Eva Brown e sua filha com Hitler, embora suspeitas levantadas nunca foram provadas. O misterioso americano Gerald Payne sempre morou perto das Condessas e tinha certeza que elas tiveram ligações com a Alemanha nazista. Trocava cartas com pessoas no exterior e tentava obter informações sobre as mulheres, com o delegado da cidade e com o consulado de outros países. Desapareceu da mesma forma que Eric Erdstein. Os autores da coleção KBK, Franco e Pereira, contam como foi o encontro com a Condessa Nora Deise e decifram alguns mistérios ainda nunca revelados na história mundial. Pereira, médica do posto de saúde do bairro de Ouro Verde, conheceu Nora Deise em meados de 2005 e ficou surpresa com a figura da senhora idosa, doente e sofrida. Nora Deise revelou um pouco sobre seu passado e de sua mãe, que teria sido hora amante de Hitler, hora libertadora da Alemanha. Histórias como uma viagem cultural de 18 anos a cavalo, a venda de uma cruz de ferro e o profundo conhecimento de personagens do Terceiro Reich instigaram os autores. Partindo desse princípio, passaram a pesquisar mais sobre o passado das mulheres, tomando como base a hipótese mais conhecida de que elas seriam Eva Braun e sua filha com Hitler. No entanto, os resultados não iam ao encontro de Eva Braun e passaram a convergir em outra mulher ainda mais importante. Magda Goebbels Além das várias semelhanças fisionômicas entre Magda Goebbels e a mãe de Nora Deise, a pesquisa identifica outras de ordem cultural e comportamental, como seu gosto pelas pérolas, pela quiromancia, pela música clássica e pelo profeta Nostradamus. As evidências não param por aí. Devem ser destacados o domínio de diversos idiomas e a semelhança entre as idades. Desta maneira, quem seria então Nora Deise? Frente a sua ansiedade, Deise é dotada de uma característica comportamental única. O ato de esfregar as mãos e apoiar o queixo sobre elas. O mesmo comportamento é repetido por Holden Goebbels durante a gravação de um dos filmes produzidos por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Foram encontrados entre os documentos de Nora Deise uma série de desenhos que trazem girassóis como uma preferência pessoal pela flor. Impossível não fazer relação com outros vídeos produzidos por Goebbels, onde Holden e seus irmãos aparecem em meio a campos de girassóis. Ao localizar a certidão de nascimento de Nora Deise, os autores mais uma vez se impressionam. A semelhança entre idades, de Holden e Nora, é inquestionável. O que as mulheres faziam no Brasil? Como chegaram até aqui? E onde estão agora? Descubra a vida e a saga de Holden Goebbels e sua mãe Magda Goebbels na América do Sul após a Segunda Guerra Mundial. Coleção KBK O que as mulheres faziam no Brasil?